Olá bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente eu sou o Batata e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um sistema de energia de emergência o GD Plus Super e antes da gente começar o vídeo eu vou pedir para você já se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e principalmente dedo like canais como o nosso e trabalhos como esse que nós fazemos aqui no YouTube estão ficando cada vez mais raros e se você não deixar aquele like meu chapa a gente vai sumir enterrado na banheira de Nutella do YouTube o GD Plus ele é um sistema desenvolvido para emergências dentro dele você vai achar uma série de recursos que servem para situações onde você está no aperto Ok não é um sistema que vai fazer com que você desligue a energia da sua casa por exemplo da rede e fale pronto agora eu tô totalmente off-grid não embora ele seja bastante completo e ele tenha vários recursos é preciso entender que ele é para ser usado como uma contingência no caso de um evento que seja muito ruim tipo um blackout mais prolongado Ok ele vai ter uma uma série de recursos renováveis que você vai poder usar é claro no dia a dia também mas que não são de fato um grande suporte para tudo que você tem dentro da sua casa você não vai poder por exemplo poder ligar a sua geladeira você não vai poder ligar a sua televisão o que você pode ligar nele são sistemas de emergência e nesse caso ele é extremamente eficiente o sistema tem esse Power Bank aqui tá que ele vai armazenar energia solar oriunda dessa plaquinha aqui tá então essa plaquinha aqui tem que estar sempre voltada por uma área ensolarada esse sistema que acabou de chegar para mim e a gente vai poder carregar ele agora Ok então vamos lá eu vou abrir aqui a caixa mostrar exatamente como ele vem para vocês ele vem muito bem embaladinho aqui ó aqui dentro você tem uma caixinha com conectores fios e as lâmpadas que ele utiliza tá esse sistema ele vem com três lâmpadas de com 3 metros de fio aqui aqui dá para você ver que a placa solar dele é realmente pequena e que dá para você colocar em qualquer janela até do seu apartamento ela é bem pequenininha tá você fixando ela ali na janela ela já começa a carregar o sistema essa aqui é a bateria que vai acumular energia solar e vai passar para as lâmpadas e para as outras funções que ela tem aqui dentro Ok ela tem aqui ó uma lanterna direcional aqui tem aqui um lampião bem forte que ilumina todo o ambiente esse daqui é o painel de controle que você tem do rádio e de outras funções que eles têm aqui tipo MP3 e esse daqui ó é o painel para onde você vai direcionar a energia propriamente dita ele também tem rádio a mfm aqui ó no caso de uma emergência você tem uma comunicação no próprio aparelho tá é muito interessante porque ele foi idealizado para ser um sistema para ser usado em emergências a montagem dele é extremamente extintiva você coloca a plaquinha ali ele vem com plugue e basta você encaixar aqui ó e pronto o sistema já tá carregando olha só que legal você vir aqui encaixa usb aqui ó tá você vai escolher qual ponta você precisa no caso eu preciso dessa daqui para poder recarregar a minha lanterna Ok então vamos lá a nota eu tô fazendo isso daqui no lugar que não tem absolutamente mais nada tá não tem nenhuma uma ligação elétrica aqui nem nada é como se eu tivesse acampando ó então vou conectar aqui e essa é a parte mais interessante desse dispositivo aqui Ok ele vai fazer toda uma iluminação local para mim ele vai se recarregar enquanto eu posso recarregar outras lanternas baterias pilhas Ok isso significa significa que eu tenho um sistema de luz fixo e também um sistema de luz móvel tá eu acredito que pelos meus testes aqui essa lanterna ela se recarregou em seis horas dentro do aparelho a partir do zero tá sem nenhuma carga ela se recarregou em seis horas o equipamento ele se recarrega em 12 horas de sol um celular normal com bateria de 5000 recarrega em quatro horas Ok ele recarrega celular muito mais rápido do que peças como essa daqui nosso sistema ficou recarregando aqui por mais ou menos cinco horas ele já tinha um pouquinho de carga Ok o que a gente vai fazer agora é continuar esse review embaixo da terra vamos para o bunker e vamos ver o quanto ele consegue iluminar um ambiente beleza Bora lá tá terminamos de carregar vamos dar uma olhada agora como funciona a lanterna e esses lampiões dele aqui ok raposa e vamos ver olha só é uma luz bem focada e ilumina muito bem tá agora o Lampião é só no lateral aqui tá aquele de fora é uma iluminação bem interessante Olha só agora o outro que é mais forte vixi estão todos os LEDs ligados e pela parede aqui dá para vocês verem tá que é tudo perfeitamente visível pode desligar rapazinha e olha só eu duvido muito que isso vai funcionar aqui embaixo tá mas vamos testar vamos testar as lâmpadas aqui é e é ilumina bem ó e ilumina bem para caramba vamos ver a outra primeira e eu não desenrolei isso aqui porque é muito fio né é muito comprido é mais uma colocar lá para cá e a terceira aqui as três ligadas ó é uma bela iluminação hein e se eu deixar só uma lâmpada dessa daqui acesa ela vai ficar por até 30 horas ligada tá aqui ó duas lâmpadas o sistema mantém por 15 horas ligada e três lâmpadas que já é uma baita de uma iluminação tá já ilumina uma sala relativamente grande aqui ó três lâmpadas correspondem a 12 horas ligada de autonomia do sistema tá então vamos lá se você for dar uma boa olhada na internet você vai ver que existem sistemas maiores que o GD Plus tá e também existem sistemas menores que o GD Plus e também bem mais barato o equipamento é realmente ótimo e você encontra ele em quase todos os sites de produtos chineses desses mais comuns quanto a preço aí depende da sua sorte Ok eu já encontrei GD Plus na faixa dos 250 como também já vi GD Plus na faixa dos 600 isso imaginando que você não pegue nenhum imposto do governo Ok tem épocas que você vai achar esse produto em promoção e ele vai estar com preço muito mais em conta e outras que ele vai estar um absurdo de tão caro o interessante dele que ele já é meio que consolidado então você vai achar isso em vários vendedores e é exatamente o mesmo equipamento Ok você não corre o risco de pegar um outro equipamento usando esse nome nem nada do tipo em breve a gente vai estar testando para você um outro sisteminha desse bem completo que também é bem legal Ok então se inscreve aí no canal ativa o Sininho para receber as notificações e não deixa esse tipo de vídeo passar batido porque é muito mas muito importante mesmo que você tenha uma ideia você tem um plano para quando as coisas derem muito errado esses são os princípios básicos do sobrevivencialismo e preparação de uma hora para outra tudo pode ficar bem escuro e é muito melhor que você esteja preparado é melhor você estar preparado e nunca precisar do que precisar e não ter os recursos corretos e um gd Plus é um sistema que funciona maravilhosamente bem e que atende basicamente tudo que você precisa em termos de iluminação dentro de uma casa num acampamento ou até para poder levar no carro Ok então isso aí deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho coloca aqui embaixo o que você pensa de sistemas como esse e a gente se vê no próximo vídeo é mais E aí E aí